O que é isso? Uba seca Não, não fico aqui mais não Vou voltar pro sertão Pra plantar aquela folha de uva, uva seca Uva, uva seca Você não sabe como é que é Se é bom, se não é Então achou melhor deixar isso pra lá Esse negócio de ter que inalar Meu Deus, se vendesse na feira Ia ser brincadeira Essa tal de uva, uva pra lá e pra cá Vai saber no que isso ia dar Vou fazer uma inalação Pra limpar meu pulmão Com aquela folha de uva, uva seca Uva, uva seca Não, não fico aqui mais não Vou voltar pro sertão E plantar aquela folha de uva, uva seca Quero ir Uva, uva seca Eu não fico aqui mais não Tomei a decisão Vou plantar aquela folha de uva seca De uva seca O baú, uva é uma planta esquisita Tem gente que acha bonita Eu só quero saber Se dá pra tomar Será que dá pra fazer algum chá Sei lá, meu irmão Uma vez fui lá na rezadeira Ela me disse certeira Que baú, uva é uma planta Para inalar Vai ser ela que vai te limpar Vou fazer uma inalação Pra limpar meu pulmão Com aquela folha de uva, uva seca Uva, uva seca Não, não fico aqui mais não Vou voltar pro sertão E plantar aquela folha de uva, uva seca Canta aí, canta aí De uva, uva seca Segura a voz Da família das moraces Uba, uva Ou para quem queira Iba, uva E tem também Iba, uva Não importa O importante É que tá aí E eu quero ouvir você cantar agora Vou fazer uma inalação Pra limpar meu pulmão Com aquelas folhas de uva, uva seca Brasil Baú, uva seca Não, não fico aqui mais não Vou voltar pro sertão E plantar aquela folha de uva, uva seca Uva, uva seca Uva, uva seca Uva, uva seca Das morá, das morá, das morá, das morá, das morá, das morá, do bicho preguiça Não é nada disso Não é nada disso que você tá pensando Inalação Pra limpar meu pulmão Com aquela folha de uva, uva seca De uva, uva seca De uva, uva seca Não, não fico aqui mais não Vou voltar pro sertão E plantar aquela folha de uva, uva seca De uva, uva seca Não, não fico aqui mais não